Esse talento inesperado para o futebol se deve a um sistema de órgãos sensoriais táteis chamado linha lateral. Apenas encontrado nos peixes, esse grupo de células sensoriais que se estende de cada lado os ajuda a detectar predadores, sentindo o movimento e as mudanças de pressão na água. O que também é útil para sentir exatamente onde a bola e os outros jogadores estão em campo. Cada célula individual da linha lateral contém um minúsculo cabelo chamado estereocílio, a versão para o peixe de um bigode de gato que se move em uma substância gelatinosa chamada cúpula.